Música Hora de reencontrar os amigos, conhecer novos alunos e professores. Mais de 4 mil estudantes da rede municipal de ensino retornaram as aulas nesta segunda-feira, distribuídos em 24 escolas e creches. Alunos e famílias vão contar com o apoio e trabalho de 1.230 servidores durante o ano letivo. E os pais e responsáveis acompanharam de perto os pequenos no primeiro dia e puderam ainda conhecer as instalações e a equipe escolar. O prefeito, Irineu Nogueira, também esteve presente em algumas unidades. Vamos lutar para ter crianças com incidência de qualidade, para que o município possa crescer e trazer bons resultados para o nosso município, para formar pessoas. E uma boa sorte a todos aí, pais e filhos, que o Itatiaia possa bombar na educação e pode contar com o prefeito Irineu. As portas de Gabriela estão abertas para atender qualquer demanda que for em prol de Itatiaia. A principal novidade este ano é a implantação do período integral em três escolas, proporcionando mais tempo para os alunos desenvolverem suas habilidades e conhecimentos. Nessas unidades, os estudantes vão passar por um período de adaptação e no contraturno terão atividades culturais, esportivas, artísticas e ainda projetos que incentivem a preservação do meio ambiente. A gente vai estender no horário a miúde e daqui a duas, três semanas a gente já vai ter o horário completo, de 7h30 às 4h30. Os benefícios são gigantescos. Primeiro, do ponto de vista pedagógico, a formação integral é uma unanimidade na pedagogia mundial. E do ponto de vista também das transversalidades, como a segurança pública, como a cultura, a formação para a cidadania, isso é indiscutível. Então, acredito que os ganhos para o município sejam realmente incontáveis. Pais e mães aprovaram a iniciativa. Muito bom, eu gostei, até porque é uma economia para mim, né? Eu pagava alguém para ficar com ele até ele ir ao horário da escola e agora eu não vou precisar e os dois vão ficar no horário integral. Para mim vai ser muito bom. Vou passar o dia só dentro da sala, né? Vão ter várias atividades para poder interter eles e o dia render, né? Minha filha, eu tinha matriculado ela no período da tarde, antes de saber que seria integral. Aí eu já estava pensando, quem vai ficar com ela de manhã? Aí o pessoal começou a comentar, vai se integrar, bababá, eu não acreditei. Aí realmente quando confirmou, foi um divisor de águas, porque eu não vou precisar pagar ninguém e eu vou precisar só de alguém para buscar. E agora tendo ônibus, o ônibus para na frente da minha casa. A CREAÇÃO A CREAÇÃO Obrigado.